Quem aqui é o melhor vendedor da empresa? Fala aí, Wey. Claro, eu sou o melhor vendedor... Eu sou o único, na verdade. O melhor vendedor da empresa. Vai lá. Boa. Os meus... Os seus scripts estão no meu e-mail. Boa, boa. Tá lá, um monte de gente é o melhor vendedor da empresa, né? Então vamos lá. Vamos entender por que você não tem vida. Eu vou te falar por que você não tem vida. Olha só. Você está sentado numa cadeira, tá? A cadeira de melhor vendedor da empresa. Essa cadeira aqui, ó. Essa é a cadeira de melhor vendedor da empresa, ok? Aí eu falo, agora eu tenho que ter vida. Vou contratar um excelente vendedor. Vou colocar nessa cadeira e vou viajar. Mas você não viaja rápido. Você bota e vê se funciona. Aí você sai da cadeira. Devagarinho você sai da cadeira. E aí você coloca uma pessoa aqui. Você coloca alguém aqui. E fica olhando, e fica olhando, fica olhando. Esse cara performa que nem você? Ele performa que nem você? Ele vende que nem você? Sim ou não? Ele vende que nem você? Não. Ele não vende que nem você. Porque ele não está treinado. Porque ele não tem processo. Aí o que acontece? A empresa começa a cair faturamento. O que você faz? Sai, deixa eu voltar. Deixa eu recuperar o jogo aqui. Vamos lá, galera. Vamos vender. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí vamos, 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 vamos. Bum, recupera. Ufa, nossa senhora. Quase, hein? Essa foi por pouco. Beleza. Agora eu encontrei um bom vendedor. Rapaz, eu encontrei um cara. Esse cara vende gelo para esquimó. Esse cara é muito bom vendedor. O que você faz? Coloca ele na cadeira. Sai devagarinho e coloca ele na cadeira. Agora ele está sentado na cadeira de vendedor. Ele está aqui. Ele é bom, mas ele performa que nem você? Não. Porque você tem brilho nos olhos. Você não vende. Você praticamente dá uma consultoria. Esse é o seu problema. E aí você tira esse cara e aí você volta para a cadeira. Você nunca consegue sair da cadeira. Nunca. Nunca consegue. Sabe por quê? Porque você não vende. Você não vende. Sabe o que você faz? Você dá consultoria. Você chega para o seu cliente. Imagina que eu estivesse vendendo aqui a consultoria para a Eliane. Eliane, que eu fiz aqui a intervenção com ela. Imagina que eu estivesse vendendo a consultoria, um curso, qualquer coisa. Eu dei uma consultoria para ela. Eu fiz uma mini sessão ali de mentoria. Uma mini. Mini sessão de mentoria. Eu fui lá e falei, faz aqui, vem para cá, vai para ali, vai para lá. Uma mini sessão de mentoria. E aí quando você dá a consultoria, é lógico que a pessoa vai comprar de você. É óbvio que a pessoa vai comprar de você. Faz sentido isso? É óbvio que a pessoa vai comprar de você. Você deu uma consultoria para ela. Você deu uma consultoria para ela. É lógico que ela vai comprar de você. Agora, quando você tenta fazer com que o vendedor venda, o vendedor vai dar consultoria? Ele tem experiência para isso? Você tem 30 anos de experiência. Você já viu todo tipo de situação? O teu vendedor não. Ele nem treinado para vender foi. Ele só teve a explicação do que é o produto. Então, ele não vai dar consultoria. Ele vai só vender, que inclusive ele nem foi treinado para isso. Então, ele vai só explicar o produto. É óbvio que por melhor vendedor que ele seja, ele vai ficar enrolando. Porque ele não sabe como vender aquele negócio. E o cliente detecta na hora o vendedor que enrola. Fica enrolando. Ah, vai ser muito bom. Vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. Mas por quê? Ah, porque você é inteligente. Você vai conseguir fazer isso aqui. Vamos ver se eu não conseguir. Ah, não tem chance de não conseguir. Ele está enrolando o cara. O cliente percebe na hora e ele não compra. E esse cara não performa que nem você. Mas sabe por quê? Porque o teu processo não é replicável. O seu processo é uma consultoria que só você consegue dar. E daí o teu vendedor não consegue performar que nem você. Porque se você dá consultoria, é óbvio que você vai vender muito mais. Mas isso não é script. Isso não é processo. Isso é a sua cabeça. É você que está indo lá e vendendo. Se eu começo a vender dando consultoria, é lógico que eu vou vender para caramba. Minha taxa de conversão vai ser absurda. Vai ser muito alta. Muito alta. Mas quando eu vou vender, eu sempre penso o seguinte. Como que eu saio da equação? Eu estou começando um processo aqui. Eu vou lá para criar o processo. Mas eu já penso desde o momento zero. Como que eu saio da equação? Se eu ficar dando consultoria, eu não saio da equação. Então eu tenho que criar uma maneira de eu não colocar a minha experiência na mesa. Eu colocar apenas um script muito bom na mesa que eu vou seguir o próprio script. E aí quando eu sigo o script e eu vendo através daquele script, eu estou começando um processo novo comercial agora. A gente está desenvolvendo um novo canal de vendas. Eu que estou indo lá para frente para vender. Mas eu estou começando um canal comercial novo com script. Daí, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo o script que eu estou fazendo. E eu sempre pensando, isso é replicável ou não? Isso é replicável ou não? Isso é replicável ou não? E eu tive 63% de conversão, tá? 63% de conversão. Um produto de ticket mais baixo. 63% de conversão. Eu vendendo. Telefone. Quanto que eu vou exigir do meu vendedor seguindo o mesmo script que eu? 20%. 20%. Eu estou fazendo 63%. Eu vou exigir do meu vendedor uma meta de 20% de conversão. Para cada 10 eu vendo para 6. Eu quero que para cada 10 ele venda para 2. Só. Acabou. Fim. Entenderam isso? Então, o que eu fiz? Eu fiz um script. Eu fiz um script. A partir daí, eu coloquei o meu tempero, as minhas palavras, a maneira como eu vendo. Criei um script. Fui modelando na hora, ao vivo. Mas sempre pensando, isso é consultoria ou não? Isso é consultoria ou não? Não, não é. Beleza. Vamos continuar. A partir daí, eu replico o script. Repliquei o script, o que acontece? O meu vendedor segue o script. Só que aí eu faço o quê? Eu equalizo a experiência do vendedor para vendas. Eu homogenizo o script e a maneira como ele fala. E com isso, eu tendo a fazer o quê? Homogenizar também a taxa de conversão. Então, quando o processo é replicável, eu consigo, ao invés de dar consultoria, eu consigo ter 40 vendedores fazendo 20% de conversão e não um vendedor fazendo 60%. Eu vou repetir. Quando o processo é replicável, ao invés de eu ter um vendedor com 60% de conversão, que sou eu, eu vou ter 40 vendedores fazendo 20%, ou 10 que seja. Onde você acha que eu ganho mais? Ganho mais dinheiro e ganho mais vida. Com um vendedor fazendo 60 ou 40 fazendo 20? Por quê? Porque o processo é replicável. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Então você não tem que exigir a mesma taxa de conversão que você tem para o vendedor. O que você tem que exigir é que ele siga um processo que dê 20% de conversão, 10% de conversão, 5 que seja, depende do seu produto. No meu caso aqui é 20. Você tem que exigir que ele siga o processo, não que ele venda que nem você. Porque se o processo for bom, você vai ter 40 pessoas seguindo o processo. E a soma das vendas dessas 40 pessoas é que vão fazer você ganhar muito mais dinheiro e muito mais vida, muito mais tempo. Entenderam? Todo mundo entendeu isso? Então, primeiro, o processo tem que ser replicável. Segundo, o processo tem que ser consistente. Como assim, Conrado? Vamos lá. Imagina um processo que funciona só no Natal. Você tem que esperar o Natal para fazer o ano inteiro. Imagina um processo que funciona só no verão. Você tem que fazer, o teu verão tem que fazer o ano inteiro. Imagina um processo que funcione só para seus amigos. Imagina um processo que funciona só para os seus seguidores. Imagina um processo que funciona só para, sei lá, para pessoas que te conhecem há mais de dois anos. Cara, esse processo não é consistente. Esse processo, ele funciona ao longo do ano, que a maior parte das empresas tem assim, é isso aqui. Então, você tem lá Dia das Mães, aí você tem Dia dos Namorados, aí você tem, sei lá, Natal. Bicho? Haja coração, né? Esse gráfico aqui é o famoso que eu chamo Tô Rico, Tô Pobre. É o gráfico Tô Rico, Tô Pobre. Haja coração. É isso aqui. É o gráfico Tô Rico, Tô Pobre. Ok? Um dos segredos que faz as empresas venderem muito mais é um bom script de vendas. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você no meu curso Scripts que Vendem. Você vai aprender como criar scripts de vendas matadores para a sua equipe comercial ou para você mesmo utilizar. Então, se você quiser saber mais sobre esse meu mais novo curso Scripts que Vendem, clica no botão aqui em volta que eu vou te explicar como que eu vou ajudar você a vender muito mais através de um script de vendas matador. Vou lá, clica lá.